Little Baby Bum Zum, zum, zum Ele já vai chegar Esse avião irá te alimentar Tá na hora de comer Boca aberta eu quero ver É gostoso adivinhar como a comida vai chegar Será que vem de trem? Abre o botão Passa na cozinha trazendo diversão Tchup, tchup, tchup Ele já vai chegar E esse trem irá te alimentar Tá na hora de comer Boca aberta eu quero ver É gostoso adivinhar como a comida vai chegar De carro ela vem Abre o botão Anda na cozinha trazendo diversão Bi, bi, bi Ele já vai chegar E esse carro irá te alimentar Tá na hora de comer Boca aberta eu quero ver É gostoso adivinhar como a comida vai chegar A roda do ônibus vai girar Vai girar Vai girar Vai girar A roda do ônibus vai girar Sem descansar Bip, 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 bip Os limpadores fazem Swish, 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 swish Swish, swish, swish Os limpadores fazem Swish, swish, swish Sem descansar A buzina do ônibus faz Bip, 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 bip Bip, 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 bip A buzina do ônibus faz Bip, bip, bip Sem descansar As portas irão abrir e fechar Abrir e fechar Abrir e fechar As portas irão abrir e fechar Sem descansar A roda do ônibus vai girar Vai girar, vai girar A roda do ônibus vai girar Sem descansar Meu bebê Meu bebê Meu bebê Amo você Amo você Vou te dar carinho Vou te dar carinho Com prazer Com prazer Papai primeiro Papai primeiro Está aqui Está aqui Ele faz caretas Ele faz caretas Rir, rir, rir Rir, rir, rir Rir, rir, rir Irmãzinha 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 Vai chegar Vai chegar Pra te dar carinho Pra te dar carinho Pra te dar carinho Vai te dar beijinho Pra te dar beijinho Pra dormir Pra dormir Irmãozinho 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 Está aí Está aí Abra seu ursinho Abra seu ursinho Boa noite Vá dormir Boa noite Aprendendo a me vestir Já sei o que fazer A camisa visto assim Minha calça visto assim Minhas meias visto assim Meus sapatos calço assim Aprendendo a me vestir Aprendendo a me vestir Já sei o que fazer Minha blusa visto assim Minha saia visto assim Minhas meias 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 visto assim Um, dois, voou, você escutou Será que um monstro me encontrou? Nossa casa não tem monstro nenhum Só minha família que vive aqui E eu te garanto Que aqui os monstros não entram Um, dois, voou, você escutou Será que um monstro me encontrou? Nossa casa não tem monstro nenhum Só minha família que vive aqui E eu te garanto Que aqui os monstros não entram Um, dois, voou, você viu ali? Será que um monstro logo vai surgir? Nossa casa não tem monstro nenhum Só minha família que vive aqui E eu te garanto Que aqui os monstros não entram Um, dois, voou, você viu ali? Será que um monstro logo vai surgir? Nossa casa não tem monstro nenhum Só minha família que vive aqui E eu te garanto Que aqui os monstros não entram Turma, bebê, bom descansar Mamãe vai mostrar A luz do luar E as estrelas a brilhar A mamãe também pode te mostrar Lá no alto a piscar Como vagalumes você verá E depois que ela mostrou A mamãe irá te dar muito amor Durma, bebê, é hora de dormir A mamãe vai sempre te ouvir Fecha os olhos pra sonhar A mamãe cantando vai escutar A mamãe eu te beijar A mamãe veio te beijar Boa noite Algo novo vou criar, mas o que será? Vou colorir, pintar e colar Pintando vou fazer algo especial Se estamos juntos é mais legal Algo novo vou criar, mas o que será? Vou colorir, pintar e colar Eu vou colorir algo especial Se estamos juntos é mais legal Algo novo vou criar, mas o que será? Vou colorir, pintar e colar Colando vou fazer algo especial Se estamos juntos é mais legal Algo novo vou criar, mas o que será? Vou colorir, pintar e colar Assim vai se formando algo especial Se estamos juntos é mais legal Algo novo vou criar só para você Caminhão de bombeiros, venha ver Um caminhão vermelho especial Se estamos juntos é mais legal Vai um brócolis aí É uma delícia Vai um brócolis aí Vai já pra barriga Não, 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 não pra mim Eu não quero brócolis E a maçã cortada é uma delícia E a maçã cortada vai já pra barriga Não, 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 não pra mim Eu não quero nem ver maçãs Por aqui Que tal frutas e legumes É uma delícia Que tal frutas e legumes Vai já pra barriga Não, 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 não pra mim Nada de frutas e legumes Por aqui E se o brócolis for árvore de Natal Bonita e gostosa Divertida e legal Sim, 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 sim É pra mim Eu quero árvore de Natal De brócolis Boneco de neve De maçã O Papai Noel comeu No café da manhã Sim, 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 sim Que emoção Boneco de neve De maçã Legumes e frutas Eu quero sim O Natal é bem gostoso Por aqui Comer é divertido sim Hi, hi, hi Halloween já vai chegar Eu vou me fantasiar Halloween já vai chegar Eu vou me fantasiar Um lençol branco é um fantasma Um lençol branco é um fantasma Uhul Basta só se cobrir Bu, bu, bu Com uma cauda e orelhas Um gato legal Pode até falar Miau, miau, miau Halloween já vai chegar Eu vou me fantasiar Halloween já vai chegar Eu vou me fantasiar Uma múmia enfaixada Assusta mais Estenda os braços pra andar Vai, vai, vai Uma bruxa com chapéu E vassoura Não esqueça a capa Boa, boa, boa Boa Pisca, pisca Estrelinha Sonho que você é minha Toda noite sei que está Lá no alto a brilhar Pisca, pisca Pisca, estrelinha Sonho que você é minha Pisca, pisca, estrelinha Pisca, pisca, estrelinha Sei que está lá no alto a brilhar Pisca, pisca, estrelinha Sonho que você é minha Olá, quem será? Vou te achar 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 Vou te achar Vermelho Laranja Amarelo Verde Azul Roxo Rosa Marrom Preto Branco 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 Google Veja quanta água eu espalhei Com tanta bolha eu encontrei Um cavalo marinho! Vamos procurar Brincar, molhar, sorrir Estourando as bolhas Diversão sem fim Os brinquedos nós vamos procurar Achei só o sabão, outra vez eu vou tentar Veja quanta água eu espalhei Com tanta bolha eu encontrei Um povo! Vamos procurar Brincar, molhar, sorrir Estourando as bolhas Diversão sem fim Os brinquedos nós vamos procurar Achei a esponja, outra vez eu vou tentar Veja quanta água eu espalhei Achei a tartaruga! Achei a tartaruga! Achamos os três Vamos procurar Brincar, molhar, sorrir Estourando as bolhas Diversão sem fim Os brinquedos todos eu já achei E veja quantas bolhas Estourando as bolhas Agora vamos remar Agora vamos remar ao redor do lago Vamos remar devagar ao redor do lago Vem, vem, vem Remar ao redor do lago Mas cuidado com o pato Vai ser muito fácil Agora estamos numa corrida Se preparem pra remar mais rápido Vem, vem, vem Remar Não vão me alcançar Vou remar Pra ganhar o primeiro lugar Estamos atravessando as ondas agora Dessegure e balance de um lado pro outro E caia na água Vem, vem, vem Remar Pra lá e pra cá Vou sorrir e cair Na água eu vou entrar É só não Estamos todos molhados Se prepare pra tremer Vem, vem Vem, vem Remar Não vai ser difícil Quem entrar e se molhar Vai tremer de frio Estamos quase lá Continue remando Vem, vem Vem remar Pelo alto mar Pro meu lar Vou voltar Pra tomar um chá No banho eu vou brincar É diversão demais Não vou parar Eu vou brincar Brincar com bolhas Bolha, 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 pop Bolha, pop Bolha, bolha, pop Bolha, 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 pop Bolha, bolha, pop No banho eu vou brincar É diversão demais Não vou parar Eu vou brincar Eu vou brincar Sem me cansar Sem me cansar Água vai se espalhar Splash pra lá Splash pra cá Água vai se espalhar Pra lá e pra cá Bolha, 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 pop Bolha, pop Bolha, bolha, pop Bolha, 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 pop Bolha, bolha, pop No banho eu vou brincar É diversão demais Não vou parar Eu vou brincar Com os meus brinquedos Pato, pato de borracha De borracha Qua, qua, qua Pato, pato de borracha Qua, 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 qua Água vai se espalhar Splash pra lá Splash pra cá Água vai se espalhar Pra lá e pra cá Bolha, 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 pop Bolha, pop Bolha, 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 pop Bolha, bolha, pop No banho eu vou brincar É diversão demais Não vou parar Eu vou brincar Com o sabão Vou lavar e esfregar Esfregar, esfregar Vou lavar e esfregar Eu vou esfregar Pato, pato de borracha De borracha Qua, qua, qua Pato, pato de borracha Qua, 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 qua Água vai se espalhar Splash pra lá Splash pra cá Água vai se espalhar Pra lá e pra cá Bolha, 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 pop Bolha, pop Bolha, pop Bolha, 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 pop Bolha, bolha, pop Mia, mia, vem bater Bata no tambor Bata baixinho, baixinho, baixinho Bata uma vez Um, um Mia, mia, vem bater Bata no tambor Bata alto, alto, alto Bata duas vezes Um, dois Mia, mia, vem bater Bata no tambor Bata lento Vem bater três vezes Um, dois Mia, mia, vem bater Bata no tambor Bata rápido, rápido, rápido Bata quatro vezes Um, dois Três, quatro Um, dois Três, quatro Mia, mia, vem bater Bata no tambor Bata contente, contente, contente Bata cinco vezes Um, dois Três, quatro Cinco Um, dois Três, quatro Cinco Nessa sacola O que pode ter? Nessa sacola Eu sei que quer ver O que tem dentro É grande ou pequeno Mas nessa sacola Nós temos uma bola É muito colorida Redonda também Parece tão lisinha Rolando, dá pra ver Adoro ela rolando Pelo chão Mas ela está quicando Não, não, não Nessa sacola O que pode ter? Nessa sacola Eu sei que quer ver O que tem dentro É grande ou pequeno Mas nessa sacola Nós temos uma bola Ela é tão redondinha E é leve também A pétua é tão macia Rolando, dá pra ver Adoro ela rolando Pelo chão Pelo chão Mas ela está quicando Não, não, não Não, não Rolando, dá pra ver Adoro ela rolando Num vai e vem sem fim Mas ela está Quicando, sim, sim, sim Eu vejo ela Quicando, sim, sim, sim Oh! Tá na hora de comer Boca aberta, eu quero ver É gostoso, adivinha Como a comida vai chegar Lá vem o avião Abre o bocão Voa na cozinha Trazendo diversão Zum, zum, zum Ele já vai chegar Esse avião Irá te alimentar Oh! Tá na hora de comer Boca aberta, eu quero ver É gostoso, adivinha Como a comida vai chegar Será que vem de trem Abre o bocão Passa na cozinha Trazendo diversão Tchup, tchup, tchup Ele já vai chegar E esse trem Bi, 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 bi Ele já vai chegar E esse carro irá Te alimentar Oh! Tá na hora de comer Boca aberta, eu quero ver É gostoso, adivinha Como a comida vai chegar A roda do ônibus vai girar Vai girar Vai girar Vai girar Vai girar A roda do ônibus vai girar Sem descansar Os limpadores fazem Swish, 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 swish Swish, swish, swish Swish, swish, swish Os limpadores fazem Swish, swish, swish Sem descansar A buzina do ônibus faz bip, 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 bip A buzina do ônibus faz bip, 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 sem descansar As portas irão abrir e fechar, abrir e fechar, abrir e fechar As portas irão abrir e fechar, sem descansar A roda do ônibus vai girar, vai girar, vai girar A roda do ônibus vai girar, sem descansar Meu bebê, meu bebê Amo você, amo você Vou te dar carinho, vou te dar carinho Com prazer, com prazer Papai primeiro, papai primeiro Está aqui, está aqui Ele faz caretas, ele faz caretas Rir, 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 rir Irmãzinha, irmãzinha Vai chegar, vai chegar Pra te dar carinho Pra te dar carinho E beijar, e beijar A mamãe, a mamãe A mamãe, a mamãe Está aqui, está aqui Vai te dar carinho Vai te dar beijinho Pra dormir, pra dormir Irmãozinho, irmãozinho Está aí, está aí Abra seu ursinho Abra seu ursinho Boa noite Vá dormir Shhh, boa noite Aprendendo a me vestir Já sei o que fazer A camisa visto assim Minha calça visto assim Minhas meias visto assim Meus sapatos calço assim Aprendendo a me vestir Aprendendo a me vestir Já sei o que fazer Minha blusa visto assim Minha saia visto assim Minha saia visto assim Minhas meias visto assim Meus sapatos calço assim Um, dois, voou Você escutou Será que um monstro Me encontrou? Nossa casa não tem monstro nenhum Só minha família que vive aqui E eu te garanto Que é que os monstros Que é que os monstros Não entram Um, dois, voou Você escutou Será que um monstro Me encontrou? Nossa casa não tem monstro nenhum Só minha família que vive aqui E eu te garanto Que é que os monstros Não entram Um, dois, voou Você viu ali? Será que um monstro Logo vai surgir? Nossa casa não tem monstro Nossa casa não tem monstro nenhum Só minha família que vive aqui E eu te garanto Que é que os monstros Não entram Um, dois, voou Você viu ali? Será que um monstro Será que um monstro Logo vai surgir? Nossa casa não tem monstro nenhum Só minha família que vive aqui E eu te garanto Que é que os monstros Não entram Turma, bebê Bom descansar Mamãe vai mostrar A luz do luar E as estrelas a brilhar A mamãe também pode te mostrar Lá no alto a riscar Como vagalumes você verá E depois que ela mostrou A mamãe irá te dar muito amor Durma, bebê Hora de dormir A mamãe vai sempre te ouvir Fecha os olhos pra sonhar A mamãe cantando vai escutar Hum, hum, hum A mamãe veio te beijar E uma boa noite te desejar Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Algo novo vou criar Mas o que será? Vou colorir Pintar e colar Pintando vou fazer Algo especial Se estamos juntos É mais legal Algo novo vou criar, mas o que será? Vou colorir, pintar e colar Eu vou colorir algo especial Se estamos juntos é mais legal Algo novo vou criar, mas o que será? Vou colorir, pintar e colar Colando vou fazer algo especial Se estamos juntos é mais legal Algo novo vou criar, mas o que será? Vou colorir, pintar e colar Assim vai se formando algo especial Se estamos juntos é mais legal Algo novo vou criar só para você Caminhão de bombeiros, venha ver Um caminhão vermelho especial Se estamos juntos é mais legal Vai um brócolis aí É uma delícia Vai um brócolis aí Vai já pra barriga Não, 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 não pra mim Eu não quero brócolis Por aqui E a maçã cortada é uma delícia E a maçã cortada vai já pra barriga Não, 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 não pra mim Eu não quero nem ver maçãs Por aqui Que tal frutas e legumes? É uma delícia Que tal frutas e legumes? Vai já pra barriga Não, 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 não pra mim Nada de frutas e legumes Por aqui E se o brócolis for árvore de Natal Bonita e gostosa Divertida e legal Sim, 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 sim É pra mim Eu quero árvore de Natal De brócolis Boneco de neve De maçã O Papai Noel comeu No café da manhã Sim, 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 sim Que emoção Boneco de neve De maçã Legumes e frutas Eu quero sim O Natal é bem gostoso Por aqui Comer é divertido sim Hi, hi, hi Halloween Halloween Já vai chegar Eu vou me fantasiar Halloween Já vai chegar Eu vou me fantasiar Um lençol branco é um fantasma Uhul! Basta só se cobrir Bum, bum, bum Uhul! Com uma cauda e orelhas Um gato legal Pode até falar Miau, miau, miau! Halloween Já vai chegar Eu vou me fantasiar Halloween Já vai chegar Eu vou me fantasiar Uma múmia enfaixada assusta mais Estenda os braços pra andar Vai, vai, vai! Uma bruxa com chapéu e vassoura Não esqueça a capa Boa, boa, boa! Pisca, pisca, estrelinha Sonho que você é minha Toda noite sei que está Lá no alto a brilhar Pisca, pisca, estrelinha Sonho que você é minha Pisca, pisca, estrelinha Pisca, pisca, estrelinha Pisca, pisca, estrelinha Sonho que você é minha Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Olá, olá, bu! Quem será? Buchacha Olá, bu! Quem será? Buchacha Olá, quem será? Vou te achar 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 Vermelho Laranja Amarelo Verde Azul Roxo Rosa Marrom Preto Branco Marrom 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 Preto Branco Os brinquedos nós vamos procurar Jogo na banheira Pá, pá, pá Veja quanta água eu espalhei Com tanta bolha eu encontrei Um cavalo marinho! Vamos procurar Brincar, molhar, sorrir Estourando as bolhas Diversão sem fim Os brinquedos nós vamos procurar Achei só o sabão, outra vez eu vou tentar Veja quanta água eu espalhei Com tanta bolha eu encontrei Um povo! Vamos procurar Brincar, molhar, sorrir Estourando as bolhas Diversão sem fim Os brinquedos nós vamos procurar Achei a esponja, outra vez eu vou tentar Veja quanta água eu espalhei Veja quanta água eu espalhei Diversão sem fim E os brinquedos todos eu já achei E veja quantas bolhas Restorei Vamos remar no nosso barco Você está pronto pra remar com a gente? Lá vamos nós! Vem, 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 vem remar Sem se preocupar Descendo o rio eu sigo o caminho Como é bom sonhar Agora vamos remar ao redor do lago Vamos remar devagar ao redor do lago Vem, 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 vem remar ao redor do lago Mas cuidado com o pato vai ser muito fácil Agora estamos numa corrida Se preparem pra remar mais rápido Vem, vem, vem remar Não vão me alcançar Vou remar pra ganhar o primeiro lugar Estamos atravessando as ondas agora Segure e balance de um lado pro outro E caia na água Vem, vem, vem remar Pra lá e pra cá Vou sorrir e cair Na água eu vou entrar É só não Estamos todos molhados Se prepare pra tremer Vem, 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 vem remar Não vai ser difícil Quem entrar e se molhar Vá tremer de frio Estamos quase lá Continue remando Vem, vem, vem remar Pelo alto mar Pro meu lar vou voltar Pra tomar um chá No banho eu vou brincar É diversão demais Não vou parar Eu vou brincar Brincar com bolhas Bolha, 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 pop Bolha, pop Bolha, 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 pop Bolha, 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 pop Bolha, bolha, pop No banho eu vou brincar É diversão demais Não vou parar Eu vou brincar Eu vou brincar Sem me cansar Água vai se espalhar Splash pra lá Splash pra cá Água vai se espalhar Pra lá e pra cá Bolha, 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 pop Bolha, pop Bolha, 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 pop Bolha, 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 pop No banho eu vou brincar É diversão demais Não vou parar Eu vou brincar Com os meus brinquedos Pato, pato de borracha De borracha Quá, quá, quá Pato, pato de borracha Quá, 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 quá Água vai se espalhar Splash pra lá Splash pra cá Água vai se espalhar Pra lá e pra cá Bolha, 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 pop Bolha, pop Bolha, 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 pop Bolha, bolha, pop No banho eu vou brincar É diversão demais Não vou parar Eu vou brincar Como sabão Vou lavar e esfregar Esfregar, esfregar Vou lavar e esfregar Eu vou esfregar Pato, pato de borracha De borracha Quá, quá, quá Pato, pato de borracha Quá, 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 quá Água vai se espalhar Splash pra lá Splash pra cá Água vai se espalhar Pra lá e pra cá Bolha, 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 pop Bolha, pop Bolha, pop Bolha, 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 pop Bolha, bolha, pop Mia, 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 vem bater Bata no tambor Bata baixinho, baixinho, baixinho Bata uma vez Um, um Um, um Mia, mia, vem bater Bata no tambor Bata alto, alto, alto Bata duas vezes Um, dois Um, dois Três Mia, mia, vem bater Bata no tambor Bata lento Vem bater três vezes Um, dois Três Um, dois Um, dois Três Minha, mia, vem bater Bata no tambor Bata rápido, rápido, rápido Bata quatro vezes Um, dois Três Quatro Um, dois Três Quatro Minha, mia, vem bater Bata no tambor Bata contente, contente, contente Bata cinco vezes Um, dois Três Quatro Cinco Um Dois Três Quatro Cinco Nessa sacola O que pode ter? Nessa sacola Eu sei que quer ver O que tem dentro É grande ou pequeno Mas nessa sacola Nós temos uma bola É muito colorida Redonda também Parece tão lisinha Rolando dá pra ver Adoro ela Adoro ela rolando Pelo Chão Mas ela está quicando Não, não, não Nessa sacola O que pode ter? Nessa sacola Nessa sacola Eu sei que quer ver O que tem dentro É grande ou pequeno Mas nessa sacola Pequeno Mas nessa sacola Nós temos uma bola Ela é tão redondinha E é leve também A fete é tão macia Rolando dá pra ver Adoro ela Adoro ela rolando Pelo Chão Mas ela está quicando Não, não, não Nessa sacola O que pode ter? Nessa sacola Eu sei que quer ver O que tem dentro É grande ou pequeno Mas nessa sacola Nós temos uma bola Ela é tão redondinha Já deu pra perceber Notou como ela brilha Rolando dá pra ver Adoro ela rolando Não vai e vem sem fim Mas ela está quicando Sim, sim, sim Eu vejo ela quicando Sim, sim, sim Sim, sim